Olá pessoal, antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Veja a mensagem do querido ator Sidney Sampaio, ele fez um vídeo em que fala sobre seu estado de saúde após se jogar do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio. Graças a Deus o ator em tom humorado, fez o vídeo falando do susto, depois diz que está bem, se recuperando com familiares e aproveita para agradecer a amigos e fãs que estão torcendo por sua melhora. O vídeo foi postado nas redes sociais da assessora Cláudia Mello. Por causa da queda, Sidney sofreu duas fraturas em uma perna, está com um membro imobilizado e precisou adiar a estreia de uma peça de teatro prevista para ir aos palcos no dia 9 de agosto. Oi pessoal, que sustem, que susto que a gente tomou, né? Bom, passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus, depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação, a todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo, de energia positiva, dizer que agora eu estou aqui recolhido, estou me recuperando com a minha família, mas já já eu vou estar de volta e poder dar um beijo carinhoso e em forma de agradecimento em todas as pessoas que estão comigo nesse processo, tá? Fique com Deus. Beija já. Deixe abaixo o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, muito obrigada e até o próximo vídeo.